Escreve aqui do que eu achei da geladeira Consul, Consul Bem-Estar de 405 litros. Achei muito boa, tá? No primeiro vídeo que vocês podem ver, eu vou estar até colocando um link agora, vai estar aparecendo um linkzinho aí, pra vocês assistirem o primeiro vídeo, vocês podem assistir. É, muito, eu tinha achado pequena, mas não é, é grande, é espaçosa, te dá várias opções de organização, ó, congelador, ispa, parece pequeno, mas é espaçoso, se você organizar as coisas num potezinho assim, aqueles de sorvete, dá pra aproveitar bem o espaço. E essa parte aqui, sim, né, ela é removível, é, você pode tirar essa parte aqui e ter um congelador maior, em dia de festa, tudo mais, se quiser um espaço maior, ela é muito boa. ó, tem aqui um espaço aqui, tudo mais, os compartimentos, congelador, gela muito, tem um painel que você tem várias opções aqui, pode travar aqui, tudo mais, pode travar, tá travada, né, por isso tá aparecendo. Desgravei, ó, várias opções, tal, enfim, aí, por enquanto a geladeira tá igual o princípio do mundo, só água e luz, porque a casa tá em obra, tudo mais, ó, espaçosa, bem, os espaços, no começo eu achei esse verde aqui meio estranho, mas realmente, você com o tempo, você nem percebe, você acha até bonito depois com o tempo. Tem aqui as, as organizações de latas, tudo mais, que você pode levar ao frizz, é, pô, geladeira é muito boa, pessoal, ó, me surpreendeu. E, enfim, conforme o prometido, conforme o prometido, tá aí, tá muito boa. A minha veio sem problema, comprei na Americanas, uma promoção muito boa, aí, enfim, quem tá na dúvida pra comprar, boa sorte, espero que você consiga achar um preço bom, tão bom quanto eu achei, e é isso aí, se você gostou ou não, dá um likezinho aí no vídeo, é, e se inscreva no meu canal pra poder tá recebendo, é, outros vídeos, que eu sempre tô fazendo, né, de outras coisas, é isso aí, pessoal, boa tarde, e até o próximo vídeo.